Nesta terça em Poliana Moça, Gleice e Vinícius vão até um ponto estratégico em busca do Cobra e encontram os capangas. Na roda dos amigos, Song fala que o Bedel é o segurança de Poliana. Finalmente, Pinóquio deixa Otto e Jefferson acessarem a memória interna dele. Eles conseguem ver a imagem do trio de vilões e de Tânia. O capanga do Cobra bloqueia a presença de Gleice e Vinícius no local. Gleice pede para ele passar um recado para o Cobra, afirmando que irá fazer o evento e não irá atrapalhar. João confirma para Poliana que a informação da Song sobre o Bedel é verdadeira. Poliana fica triste. Após conseguir provas contra Roger, Valdisney, Violeta e Tânia, Jefferson deseja ir até a polícia, mas Otto diz que antes precisa garantir a segurança do material. Poliana expressa para Otto a sua chateação com o caso do Bedel. Otto se explica para a filha. Jefferson entrega um dispositivo HD com as provas dos crimes dos vilões. Para André guardar, Otto faz o mesmo com Luisa. O capanga de Tânia passa um recado de Gleice para a vilã. Celeste contrata um técnico de robótica para montar o look 2. Bento admite a João que contou para Kessy sobre a identidade do Bedel. Ruth briga com os sobrinhos por revelar o segredo. Luisa fica preocupada com a segurança de Otto.